Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, trazendo informação pra você, agora eu vou chamar a atenção dos motoristas aqui de Erechim. Atenção, atenção, hein? Olha, a partir do dia 17 começa a cobrança em mais uma área verde aqui de Erechim. É a finalização da área verde. A Caliandra Alves Dias conversou com o diretor, o supervisor da Estacione aqui de Erechim e ele vai falar um pouquinho mais sobre essa nova zona verde de estacionamento e quando começam as cobranças. Atenção, motoristas! Te liga. Olá, boa tarde, Leandro. Estamos na presença do Valdecir Antônio Pereira, ele é supervisor da Estacione. Nós vamos conversar agora sobre a última etapa da zona verde, porque mais vagas vão estar aí disponíveis para os condutores de Erechim. A partir de quando que essas vagas vão estar disponíveis e quais são os locais aí das últimas vagas restantes da zona verde? A gente já está na fase final já da implantação, toda a implantação da zona azul já foi toda implementada. Agora falta só o acabamento da zona verde. Então vai dar em torno de 250 vagas que faltam ainda e no total vai dar mil vagas da zona verde. Isso corresponde às ruas, são cinco quadras. A segunda quadra da Alemanha, da Rua Alemanha. Após nós temos a continuação da Emílio Grando até a Comandante Crame. E temos a Marechal Rondon que vai até a Rua São Paulo. E temos a segunda quadra da Comandante Crame, que vai ficar a zona verde. E quais os principais conselhos que vocês dão para os motoristas que ainda não sabem muito bem utilizar tanto o sistema do parquímetro como também o aplicativo pelo celular? Olha, eles podem entrar em contato com a gente, com qualquer um dos monitores. E a gente também pode entrar em contato com os pontos de vendas, que nós temos em torno de 38 pontos de vendas aqui na cidade. Então pode se deslocar até o ponto de venda ou qualquer um dos monitores ou até a empresa na Rua Nelson Wellers. E aí a gente possa auxiliar também. Muito obrigada Valdecir e muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço.